Eu sou o caminho, a verdade e a vida Se ninguém, ninguém me impedirá Retira agora essa pedra aí Retira agora essa pedra aí Retira agora essa pedra que eu vou agir Retira agora essa pedra que eu vou agir Retira a pedra da índice aqui eu vou agir Retira a pedra da bordura sul que eu vou agir Retira a pedra nós, tô ligado com esse Eu vim dará comigo, mas eu cheguei aqui Retira a pedra aí Retira a pedra aí Retira a pedra aí Eu vim dará comigo, mas eu cheguei aqui Retira a pedra nosso senhor que eu vou agir Retira a pedra da bordura sul que eu vou agir Retira a pedra nós, tô ligado com ele Eu vim para a vida, eu cheguei aqui As a lua estavam mortos já há quatro dias Ele estava morto já há quatro dias Mas Jesus disse Vem para fora, vem para fora, vem Vem para fora, vem Receba a vida aí, receba a vida aí Vai chamar o que quer a vitória aí Receba a vida aí Receba a vida aí Receba a vida aí Eu vim para a vida, eu cheguei aqui Eu vim para a vida, eu vim para a vida Eu vim para a vida, eu vim para a vida Eu vim para a vida, eu vim para a vida Eu vim para a vida, eu vim para a vida Eu vim para a vida, eu vim para a vida Eu vim para a vida, eu vim para a vida Eu vim para a vida, eu vim para a vida Eu vim para a vida, eu vim para a vida Eu vim para a vida, eu vim para a vida Eu vim para a vida, eu vim para a vida Eu vim para a vida, eu vim para a vida Eu vim para a vida, eu vim para a vida Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Vou pisa na cabeça da serpente pra matar A cama inteira é que eu tô te derrubar Ana era mistério, mas o Cana amava Bebe na sua rival, porém a provocava Bombava nela porque Deus tinha fechado a sua marrafe Mas se esquecia de Deus é o dono do milagre Ana sofria muitas decepções Era considerada amaldiçoada Por toda a sociedade era desprezada Vai nascer pra dar a alma de cabeça, mas tá Mas ouve o sexto dia que eu nasci, eu sou Vai ao tempo de gravar o seu Senhor Vai nascer pra dar a alma de cabeça, mas tá Azeia tá. Azeia tá Tá bom, não te prepara Quem quer é, quem quer é, quem quer é o chaval Vou tá deixando providência direto do mar Bota deixa no blog, deixa direto em lugar Bota deixa deixa, deixa não cruzar Então deixa o menino ronda É melhor ele rodar do que a doceana Então deixa o menino ronda É melhor ele rodar do que a doceana Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha Aleluia, as palmas são para Jesus nessa noite Aleluia, agradecemos a todos